Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Nós vamos falar hoje sobre um livro que acabou de ser lançado, Nos Passos de Clio, Peregrinando pela Amazônia Colonial. É do professor historiador Geraldo Mártires Coelho. Nós vamos conversar um pouquinho como foi idealizado esse livro, o que é que esse livro contém? Qual a importância do historiador no fato de registrar a história, que a história permanece viva na história dos povos e aqui de modo particular da Amazônia? Tudo isso nós vamos conversar. Depois tem um capítulo nesse livro especial sobre o bispado na Amazônia Colonial. O que representou o papel da igreja no Brasil Colônia? Tudo isso nós vamos conversar no programa de hoje. E o nosso convidado é justamente o autor do livro Geraldo Mártires Coelho. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria ter aqui para a gente conversar desse último lançamento. Ele já é o décimo... Décimo primeiro. Décimo primeiro livro. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria. Muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui com vocês, com esse espaço aberto e o tempo aberto para se conversar. Não apenas sobre o livro, mas de uma maneira mais ampla, sociedade, cultura, política na Amazônia e na história da Amazônia. Na história da Amazônia. Então vamos começar com o livro, né? Nos Passos de Clio, Peregrinando pela Amazônia Colonial. Do que trata esse livro? Tá. Antes de falar do que trata o livro, eu vou chamar a atenção para a introdução que eu escrevi. Sim. E que me propõe justamente a mostrar ao leitor as novas bases sobre as quais se constrói hoje o conhecimento histórico da Amazônia. Eu me refiro particularmente ao corpo acadêmico, por exemplo, da Universidade Federal do Pará. Sim. Hoje em dia, na UFPA, na Faculdade de História, quer na graduação ou quer na pós-graduação, a quase totalidade dos seus professores, dispõe de mestrado e doutorado. E muitos dos quais, ao longo dos anos 90, 80 ou 90 para cá, vem repensando, rediscutindo, reescrevendo, reelaborando, portanto, a história da Amazônia. Porque, veja bem, quando eu entrei, quando eu comecei a fazer o curso de História, nos anos 70, nenhum professor do curso de História era historiador. Eram advogados, bachareis, religiosos, padres, mas não havia. A velha faculdade de filosofia não possuía historiadores. Nós tínhamos, tínhamos grandes professores, realmente. Todos eles portadores de uma cultura histórica, geralmente europeia e mais tocadamente francesa. Mas não eram homens de pesquisa. Não eram homens, portanto, do arquivo. Não eram homens que estavam, na sua totalidade, eu estou falando, não estavam, portanto, produzindo verdadeiramente um novo conhecimento histórico. De uma maneira ou de outra, eram tempos em que, de pé, de pé estava a herança do Instituto Histórico Geográfico do Pará, fundado no começo do século XX, com os pesquisadores que lá desenvolveram trabalhos, atividades, mas que não eram historiadores, portanto, academicamente falando, aqueles que vêm de um mestrado, ou que vêm do mestrado, ou que vêm de um doutorado. Então, eu digo, neste pequeno texto introdutório, chama a atenção para este fato, de que o livro também reflete, espelha este processo dinâmico que nós estamos vivendo hoje na UFPA. A caminhada que houve, não é? E que os seus historiadores estão realmente produzindo, estão colocando no mercado, estão colocando na sala de aula, estão colocando, portanto, no universo da nossa sociedade, o que eu diria, uma nova historiografia, uma nova forma de estudar a história da Amazônia, quer no período colonial, quer no período independente, portanto... Depois, vivendo aqui, convivendo, conhecendo profundamente os anseios e a caminhada da vida aqui na Amazônia. Sim, perfeito. E isto, eu acho que fica muito claro, na própria sala de aula da Universidade de hoje, eu não tive nenhum professor, como eu falei, que fosse mestre ou doutor em História. Hoje, os nossos alunos na Federal, todos têm mestres e doutores como professores, o que implica dizer, uma outra bagagem teórica, uma outra bagagem metodológica, um outro trabalho, portanto, em desenvolvimento e em construção. Eu não estou desmerecendo nomes como Ernesto Cruz, Arthur César Ferreira Reis, Maria Anunciada Chaves. Quer dizer, houve uma caminhada histórica, né? Apenas a mudança dos quadros, não apenas de uma geração para outra geração, mas a mudança também da condição acadêmica. Hoje, nós temos mestres e doutores produzindo a história, sem nenhum demérito da grande história que, como amadores, entre aspas, produziram homens como Augusto Meira Filho, como Ernesto Cruz, como Arthur César Ferreira Reis, por exemplo. Então, em relação ao livro, como nasceu essa obra? Nos Passos de Clio. Talvez o telespectador esteja se perguntando, o que é Nos Passos de Clio? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa obra e como ela nasceu, né? Bom, na mitologia grega, a deusa da história é Clio. Diferentemente da deusa da memória, que é Minemosin. Então, eu digo, Nos Passos de Clio é apenas uma metáfora, apenas uma certa poética que eu uso no título para sustentar o subtítulo que é Peregrinando pela Amazônia Colonial. Olha, foram trabalhos que eu já vinha desenvolvendo há algum tempo, ou apresentado em congressos, ou apresentado em simpósios, e que foram reelaborados e reescritos justamente nesta nova linha de que nós estamos produzindo hoje no âmbito acadêmico do Pará. e que deu oportunidade, portanto, de reunir três capítulos neste livro. Sim. Um primeiro que eu chamo Culturas e Combates na Amazônia Seis Cientista, índios, soldados, religiosos, índios entre si, os choques culturais, políticos, militares, as guerras de conquista, guerra justa, a guerra do tráfico, a escravidão do índio. Este é o processo histórico, é um processo cultural. Quer dizer, todo um processo histórico que exigiu muita pesquisa, né? Como foi feita essa pesquisa, essa elaboração de pesquisa também, porque a gente vê o período colonial, um período já nos séculos passados, justamente aprofundando várias realidades na nossa região, na Amazônia. Olha, eu trabalhei muito pouco com o período colonial do que eu chamaria Amazônia colonial profunda, século XVII. Trabalhei mais na final do XVIII, começo do século XIX, presença da Companhia de Jesus aqui, presença de Antônio Vieira no estado do Grão-Pará e Maranhão, portanto São Luís e Belém. Mas me valia muito da leitura de novos trabalhos que têm aparecido, escritos justamente por este novo grupo de historiadores que está aqui atuando, para repensar, rediscutir, reelaborar esta narrativa, para mostrar ao nosso leitor, para levar ao nosso leitor o conhecimento de uma realidade histórica dotada de muita densidade, muita complexidade, muito impacto das culturas entre si, índios e religiosos e militares, etc, etc, etc. Africanos, negros. Escravidão negra na Amazônia, diferentemente do Nordeste, é século XVIII. Sim. Segundo a metade do século XVIII. Então, durante todo o XVII e até parte do XVIII, o que predomina realmente na relação de trabalho é em torno da mão de obra indígena e das sociedades tribais. Isto não há dúvida alguma. Interessante. Vamos aprofundar um pouquinho essas três temáticas, já que a gente está falando. Primeiro, eu queria saber como é que nasceu o interesse de aprofundar essa questão do Brasil colonial da Amazônia nesse período, depois essa divisão de três capítulos. Como é que nasceu esse interesse? Talvez pelo trabalho que já vinha realizando, porque isso exigiu talvez viajar, vejo aqui também materiais inéditos que teve nessa pesquisa, exigiu uma pesquisa profunda, um campo de... Olha, eu diria que o motor que dá o ponto de partida do interesse em trabalhar os elementos que levaram a feitora do livro, foi eu haver descoberto em Lisboa, nos reservados da Biblioteca Nacional de Lisboa, uma memória do bispado do Coro Pará, que foi escrita pelo sétimo bispo que nós tivemos aqui. que ele não assina a memória. Sim. O Manuel Almeida de Carvalho, que é o sétimo bispo, eu acho que a memória é de autoria dele. Dele. Sim. Um documento que, por circunstâncias que eu não saberia como explicar, não foi conhecido, não passou nas mãos de autoridades na presença da igreja aqui, como por exemplo Almeida Pinto, que escreveu sobre o bispado, sobre a existência histórica do bispado do Pará, que começa em 1719, separado do Maranhão. Então, isto me motivou a pensar em, a partir desta memória, olhar de uma maneira um pouco mais alargada justamente a questão envolvendo, em termos históricos, a mão de obra indígena, as sociedades tribais, portanto, os religiosos, os colonos, os militares, enfim, os elementos que deram, ou que emprestaram movimento e dinamismo à história da Amazônia no período colonial. No caso do segundo capítulo, que eu pergunto se Vieira, o padre Antônio Vieira. Índio livre, negro escravo. Vieira é uma palavra paradoxal? Eu pergunto se Vieira tinha uma palavra paradoxal, porque ele defendia... Quando ele passou pela Amazônia, como eu falei no começo da nossa conversa, a escravidão negra, a mão de obra negra africana não estava ainda instalada, que só viria isso no século XVIII. Mas, na lógica da defesa da liberdade indígena, nos argumentos que ele teceu e construiu para defender a liberdade indígena, para defender, portanto, a não escravização do índio na agricultura, ele vai dizer... Mas, em outras palavras, os nossos índios não conhecem a prática da agricultura. Eles vivem na coleta, na pesca, na caça. Sim. Diferentemente do que ocorreu no Nordeste Açucareiro, de Pernambuco e da Bahia, onde a mão de obra da agricultura açucareira era a mão de obra negra, não era... Escrava. Escrava africana, não era uma mão de obra indígena, como ocorre na Amazônia de uma maneira geral. No próximo bloco nós continuaremos conversando. Nós vamos com o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o professor historiador Geraldo Martins Coelho. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, como vocês ouviram no primeiro bloco, falando sobre esse livro, Nos Passos de Clio, peregrinando pela Amazônia Colonial, do professor historiador Geraldo Martins Coelho. Vem uma curiosidade, professor, em relação a esse segundo capítulo, essa figura índio livre, negro escravo. Vieira é uma palavra paradoxal. Por que falar de Vieira, do Padre Antônio Vieira, como essa figura paradoxal? Para quem está nos acompanhando entender melhor. Não é... Vamos procurar o livro e... Não, é... O paradoxo está, digamos assim, flagrado no discurso do Antônio Vieira. Sim. Ele defende a liberdade do índio. Ele acredita, porque é preciso que todos saibam que já está na cabeça do Padre Vieira a sua grande utopia do Quinto Império, chamado, o Quinto Império português, universal, cristão. Então, este Quinto Império é, em grande parte, formado pelas comunidades tribais, pelo genus angelicum, aqueles que desconheciam a palavra, desconheciam, portanto, a fé católica, e que, ao conhecer a palavra, ao conhecer a fé católica, converter-se-iam e estariam aptos a integrar o corpo empírico e cristão e cristológico do Quinto Império. Na questão do negro, que, aliás, não é só a Vieira e a Companhia de Jesus, é uma postura das ordens religiosas, de uma maneira geral, no período colonial no Brasil, nós precisamos perceber que a cultura ibérica, a cultura do tipo de cristianismo que domina Portugal e Hispânia no século XVI e século XVII, o negro encarna também a maldição bíblica de Caim, a maldição bíblica dos etíopes, a maldição bíblica do Islã. Então, o Vieira construiria uma parenética, portanto, construiria um discurso religioso, em que ele diz, o negro escravo está sofrendo como sofreu Cristo na cruz, mas ele é livre, porque ele tem a alma livre no momento em que conhece a palavra. Então, ele pode continuar sendo escravo dos engenhos, mas no momento em que, por exemplo, por conta do culto do Nossa Senhora do Rosário, a palavra lhe é revelada, a sua alma está livre, tão livre quanto a alma de qualquer outro cristão, porque este negro não seria mais o oriundo da barbárie do Islã, da barbárie da Etiópia, da maldição camítica, da maldição bíblica, que identifica a cor com o pecado e o pecado, historicamente falando, do Islã, que foi sempre, do ponto de vista quer espanhol, quer português, um objeto de combate, quer um combate político e militar, veja aí a morte de Dom Sebastião, em 1580, e o nascimento do Sebastião, que era o combate da questão da palavra, silenciar o Islã e levar a palavra, levar as escrituras, levar os evangelhos do cristianismo àqueles que, vindos da África, ainda estavam contaminados pelas maldições que, historicamente, a cultura ibérica alimentou. Alimentou, quer dizer, reflexo também de uma época, de um período, que a pessoa reflete aquela vivência. Vamos partir para o terceiro. Assim, eu deixo um pouquinho, você que está nos acompanhando, com gosto de conhecer mais o livro e cada capítulo desse livro. Mas o terceiro capítulo chama muita atenção pela memória do bispado da Amazônia. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa memória do bispado na Amazônia colonial. Olha, é como eu falei há meia hora atrás, o bispado do Grão do Pará. Pará, certo. Não, estou falando do Maranhão e do Grão Pará. Só passa a existir a partir de 1719. Em 1718, o rei Dom João V de Portugal dirigiu-se ao Papa Clemente XI e em 1719, um ano depois, o Papa instituiria o bispado do Pará, separado do bispado, portanto, do Maranhão. A importância desta memória, porque nós já estamos pensando no bispado não é com uma figura apenas teológica, mas estamos pensando também nos espaços empíricos do bispado. Isso é importante. Seria mais tarde a Catedral da Igreja da Sé, o grande monumento do século XVIII. Nós temos que pensar, portanto, no que fez o seu autor, Dom Manuel Almeida de Carvalho, o que fez o seu autor, que foi o sétimo bispo do Pará, ele se manteve à frente do bispado até 1818, é que, para além das grandes questões, como, por exemplo, as viagens pastorais do Frei Caetano Brandão, que é uma figura gigantesca, na história da Igreja na Amazônia colonial, para além do trato, digamos, político, de como a Igreja atua ou deveria atuar, essa memória tem uma singularidade que eu achei muito, muito, muito marcada. É a descrição que ele faz de como funcionava o cotidiano do bispado. Quem era a sua dignidade? Como era o pagamento das côngros? Como era a realização das missas? Como se dava a questão dos paramentos, por exemplo? A substituição dos paramentos, novos paramentos, em lugar de paramentos tradicionais, ou vice-versa? Quer dizer, é alguém olhando para dentro de casa e descrevendo... Um pouco a vida interna da Igreja. A vida interna da Igreja, quer dizer, a vida interna da cabeça clerical da Igreja na Amazônia, que era o bispado criado em 1719 e cujo primeiro bispo foi o Dom Frei Bartolomeu do Pilar. Nós estamos aqui com o Dom Manuel Almeida de Carvalho, que é o sétimo da memória, que é o sétimo bispo que escreveu essa memória, se é que foi realmente ele. Eu acho que foi. Como é que o senhor chegou a esse documento? Esse documento lá... Como é que o senhor encontrou, certamente em Portugal, esse documento do bispo, assim tão antigo, o que levou a pesquisar nessa área? Olha, eu já fiz o meu doutorado e pós-doutorado em História em Portugal. Trabalhei principalmente com as grandes massas documentais do arquivo ultramarino, que só em relação ao Brasil permitiu que o governo brasileiro, eu tive a honra e a felicidade de trabalhar nesse projeto, o chamado Projeto Resgate do Arão do Rio Branco. Só em termos de Brasil, só em termos de Pará, por exemplo, um historiador, um pesquisador, que vai aqui ao nosso arquivo público, dispõe de quatro volumes do catálogo dos documentos do Projeto Resgate, que estão ou microfilmados ou em CD. Sim. Quer dizer, eu saí de Belém para ir pesquisar em Portugal para o meu doutorado, porque o que eu tinha descoberto no Rio de Janeiro, que foi sobre a imprensa, nascimento da imprensa aqui, do jornal paraense, chegou um momento que no arquivo público do Pará não encontrei mais nada. Sim. Bom, eu fiz, portanto, eu construí uma história também, uma história da minha experiência nos arquivos portugueses. Interessante. No caso da memória do nosso bispo, eu não a encontrei no arquivo ultramarino, nem a encontrei no arquivo da Cúria, nem a encontrei no arquivo da Sé Catedral de Lisboa. eu a encontrei na secção de reservados da Biblioteca Nacional, que tem um grande número de documentos relativos ao Brasil e, obviamente, ao Pará também. Ao Pará, a Amazônia, certo. E que me permitiu deparar com este documento que eu disse, manuscrito, claro, ele foi transcrito posteriormente, e verificar que ele poderia ser explorado e trabalhado numa visão mais dilatada, ou seja, a visão, evidentemente, do bispado no Grão-Pará, das suas relações de poder, das suas relações sociais, das suas relações com as ordens religiosas que atuavam por aqui. O que o senhor colocaria em evidência, nesse estudo, nesse documento que o senhor descobriu, que chamou a atenção? Que aspectos chamaram mais a atenção? Para mim, a organização interna do bispado. Quem ganha o quê e quanto? Que dignidades estão representadas aqui? Que tipo de paramento vai ser utilizado em determinadas cerimônias litúrgicas? Quer dizer, coisas bem concretas, fatos bem reais. É como eu disse no começo da conversa, é um olhar para dentro de casa. Que nós não conhecíamos isto anteriormente. Porque a preocupação, por exemplo, trabalhar com a companhia de Jesus, trabalhar com os franciscanos, com os carmelitas, é trabalhar com a ação deles, no caso dos jesuítas, trabalhar com a ação deles nas missões, que já era em um número bem expressivo no século XVII, como isto se dá também com as demais ordens religiosas. Nós só vamos conhecer alguma coisa de dentro da companhia de Jesus, no final do XVII, e no século XVIII, quando surgir, por exemplo, Santo Alexandre, quando a companhia for expulsa dos domínios portugueses pelo Marquês de Pumbal, e que esses documentos internos, os pequenos retratos, estão ali aparecendo, só que no caso da companhia, num volume muito grande, haja vista a universalidade da companhia de Jesus em termos da Amazônia, comparativamente às demais ordens religiosas que atuaram aqui no período colonial. Já que o senhor falou, vamos aprofundar um pouquinho esse tema, qual o papel da igreja, na época, no campo político e social, na Amazônia colonial, fruto dessas pesquisas, desse estudo que o senhor desenvolveu, sobre o livro e também, mas o senhor responde no próximo bloco, está certo? Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje sobre a história, a importância da história, porque um historiador nos traz, nos revela todos esses detalhes da vida de uma região, de um país, de um local, no caso nosso, da Amazônia. Geraldo Martres Coelho. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o historiador Geraldo Martres Coelho sobre, no Passos do Clio, peregrinando pela Amazônia colonial. Nós estávamos perguntando, no final do segundo bloco, sobre o papel da igreja nesse período colonial, o papel político, social, fruto desse estudo dele como historiador, e ele nos explica agora. Olha, a igreja, eu diria as ordens religiosas, elas estão efetivamente constituídas como um instrumento de qualquer forma da ordem colonial. Há escolas? Há escolas. Há missões? Há missões. Há pedagogias? Há pedagogias. Na emissão da Companhia de Jesus, se batizava, se ensinava o catecismo, se ensinava a língua portuguesa, mas quando nós olhamos, por exemplo, pouco antes da expulsão dos jesuítas, já no governo do Menoncio Furtado, que era irmão do Marquês de Pombal, que ele diz, mas os religiosos, em geral, não contribuíram para trazer a verdadeira civilização, a cultura, porque eles não desenvolveram instrumentos para a afirmação da língua portuguesa em meio ao universo das sociedades tribais. Tanto que é, deste período, o famoso Diretório dos Índios do Menoncio Furtado, que é um conjunto, representa, digamos, um conjunto de estratégias para civilizar, entre aspas, o indígena, levar a língua portuguesa, levar o conhecimento, digamos, da sua condição de súdito, era o projeto de Pombal para a Amazônia, transformar o índio em súdito e cidadão, portanto, dominando a língua portuguesa, conhecendo a língua portuguesa. Em maior ou menor escala, as ordens ocupam papéis aproximados. Mercedários, franciscanos, carmelitas, jesuítas, estão atuando aqui. De uma forma ou de outra, elas são ordens que também se valem do trabalho do índio, porque o índio é que remava, o índio é que conhecia as chaves, os códigos da floresta e do rio. Da floresta, do ambiente, não é? Do que se chamaria hoje o ecossistema, não é? Então, de uma forma ou de outra, a própria legislação portuguesa permitia, por exemplo, as chamadas guerras justas, guerras entre tribos, e permitia que os agentes coloniais, soldados, colonos, intervissem e escravizassem os índios, os fizessem prisioneiros? Quer dizer, nós não podemos olhar o papel, o lugar, a presença das ordens religiosas na Amazônia, como se elas vivessem num mundo à parte, num mundo paradisíaco. Isso é interessante. Não, as ordens estão integradas, no que eu falei no começo da nossa conversa, estão integradas a uma densidade histórica, a um conflito cultural, a um conflito político, que é reflexo exatamente da época que se vive, do período da afirmação mercantilista, da afirmação do poder comercial, do poder político de Portugal na Amazônia. Isso é um aspecto interessante do historiador, que quando analisam a época, ele analisa conhecendo profundamente a realidade daquela época, não com os parâmetros, com a categoria mental, vamos dizer, muitas vezes quando a gente escuta alguém falar de determinada época ou do comportamento de determinada época em algumas situações, faz com o pensamento do século XXI, vamos dizer, enquanto que o historiador consegue. Não, se você for olhar para o período colonial com as categorias e com os elementos que constituem a sua visão de mundo, você estará praticando o anacronismo. eu não posso dizer à luz do politicamente correto, à luz dos direitos humanos, à luz dos direitos sociais, à luz da defesa das minorias, eu não posso dizer, ah, aqueles religiosos eram realmente uns fascínoras que não respeitavam. é preciso compreender porque não é o passado que explica o presente, o presente que explica o passado. Interessante. Quer dizer, o meu lugar de historiador, como é que eu posso dialogar com o passado? O diálogo entre o eu e o outro. Essa hermenêutica histórica, se não for praticada, você deforma a história, você, na verdade, não cria ou não constrói a história. Vou lhe dar um exemplo clássico nesse sentido. Primeira metade do século XIX, a figura do porte de um 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 grande historiador, homem do 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 Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, quer na história geral do Brasil, quer no memorial orgânico, Warnhagen dizia que a presença da civilização era fundamental no interior do Brasil, porque tudo aquilo que havia se desenvolvido até então era apenas a marca da barbárie indígena que impediu o avanço justamente da cultura. Ora, Warnhagen estava na contramão do movimento indianista brasileiro, o indianismo do Alencar, o indianismo que vai aparecer na ópera do Carlos Gomes, o indianismo do Gonçalves de Magalhães, enfim, estava na contramão do movimento indianista, do movimento romântico, do romantismo indianista brasileiro, que era justamente a montagem do corpo simbólico da nação brasileira. Qual é o rosto simbolicamente falando da nação brasileira? É o índio? Ele é o herói medieval de uma idade média que nós não tivemos. O bom selvagem. O bom selvagem que nós não tivemos no sentido do bom selvagem do Rousseau. Então, você vai pegar, por exemplo, no Guarani e você vai ver que um peri é um nobre? É um nobre que mantém uma relação de nobreza com o Dom Antônio de Maris, que é a figura central da narrativa e que depois aparecerá logo em seguida, já em 1870, aparecerá já no Guarani do Carlos Gomes, que é apresentado em 1870 em Milão. Quer dizer, nós, para trabalharmos as sociedades coloniais, trabalharmos o passado de uma maneira geral, você não pode estar olhando para o passado como um juiz do presente. Um juiz que diz, não, está certo queimar as bruxas na idade média, porque bruxaria, que era exatamente o que se dava relativamente a este paradoxo do Antônio Vieira, que era próprio da cultura ibérica, de que um negro era um amaldiçoado, biblicamente amaldiçoado. então, se eu hoje, em 21 de setembro de 2012, digo, este negro amaldiçoado merecia estar na escravidão, eu estarei reproduzindo o que aparece num documento, por exemplo, do século XVI, século XVII, em Portugal. Certo. Quer dizer, não tem... a exigência do trabalho do historiador é marcada justamente pela alteridade, como é que eu posso, como é que eu trabalho a relação entre o eu e o outro. É muito importante esse papel, essa importância do historiador na... encolher os fatos históricos, encolher a caminhada da humanidade, não é? Quer dizer, ele precisa também se desarmar de qualquer preconceito para poder aprofundar e mostrar a realidade, é muito interessante. Não, porque se não... Caso contrário, meu amigo, ninguém faz história, você faz juízos, você emite juízo, você faz julgamentos, mas não produz a história. Daí o cuidado de saber como ler, entre aspas, o passado, de como arguir, de como dialogar com o passado para perceber, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista simbólico, como as demandas e como as forças e como as realidades se mostram e se revelam no seu tempo. Isso é interessante, porque eu lembrei agora do fato, por exemplo, agora está a maior polêmica a questão do Monteiro Lobato, a questão da literatura, falando de racismo, uma coisa que foi escrita em determinada situação e hoje, com os parâmetros, vamos dizer, com a visão que eu tenho hoje, eu analiso aquilo como uma certa discriminação. Existe um certo radicalismo nesse sentido, não é, professor? Mais do que radicalismo, isso é um oportunismo político, tem cor, inclusive, prefiro não... se deter nessa situação. Mas tem oportunismo político, tem cor, tem estrela, do Monteiro Lobato racista, porque fala da escrava, da Tia Anastácia, da Tia Anastácia, que era uma forma de discriminar, que era uma forma de colocar à margem do processo. Quer dizer, eu estou colocando Monteiro Lobato e o seu tempo e as formas de pensamento dominantes no seu tempo, eu estou colocando num tribunal político, do politicamente correto que domina hoje como farsa no Brasil. Essa questão do politicamente correto também é um termo muitas vezes mal empregado, não é? Não, para mim sempre é farsa. Sempre é farsa. Alguma coisa está escondida por trás de um argumento como este que condena o Monteiro Lobato. É, interessante. Mas vamos voltar à historiografia da Amazônia. Como o senhor falou no início, nós estamos chegando quase ao final do programa, essa caminhada, depois o senhor falava da Universidade Federal, como teve essa caminhada histórica com muitos historiadores. Qual deve ser, como é que deve ser feita a historiografia da Amazônia? Como é que o senhor vê isso? E que, como é que eu posso dizer, que personagens estão vindo fora nessa historiografia? Olha, trabalhar com o passado da Amazônia requer e exige eu não digo uma sensibilidade especial, não é isto? Requer e exige determinados parâmetros, determinadas estratégias, quer teóricas, quer metodológicas, nesse sentido. Veja você, por exemplo, era muito mais rápido no final do século XVIII, começo do século XIX, era muito mais rápido, mais fácil e mais contínuo pegar uma embarcação em Belém do Pará e descer em Lisboa do que pegar em Belém do Pará e descer no Rio de Janeiro. então não havia Brasil como alguém pensaria inadvertidamente hoje ou infantilmente hoje que existisse um Brasil. Não existia. Veja que a abertura dos portos se deu em 1808, portanto a quebra dos monopólios, a entrada de navios amigos de Portugal. Em 1815, o Brasil é levado a Reino Unido. Em 1821, Dom João volta para Portugal devido à Revolução Vintista de 1820 em Portugal. E em 1828, portanto 20 anos depois da abertura dos portos, de um total de aproximadamente 40 ou 50 embarcações que fundearam aqui na Bahia, em frente de Belém, duas ou três embarcações dessas eram procedentes de portos brasileiros. tudo mais era Europa e Estados Unidos. Então, você não pode compreender ou trabalhar a independência do Brasil como se a independência brasileira fosse algo que se deu numa universalidade norte, nordeste, centro-oeste, sul, quando na verdade a independência é algo, é um movimento, é um processo que está sendo dinâmico, dinâmico, construído todo dia. Veja você, em 1848 é fundado o grande Instituto Histórico e Geográfico brasileiro, começo segundo o reinado. Dom Pedro era um grande incentivador do Instituto e frequentava reuniões, frequentava as sessões. os escritores, os historiadores, digamos assim, entre aspas, que estavam reunidos no Instituto, escreviam para as diversas províncias, antigas capitanias, depois províncias, com impérios brasileiros, solicitando memórias, descrições, corografias, geografias, mapas econômicos, solicitando, portanto, massas documentais que revelassem a existência do Brasil, qual é o rosto deste país, qual é o corpo deste país. quando nós vamos escrever, por exemplo, a história da cabanagem, um Antônio, Domingos Antônio Rael, no século XIX, chamava-nos motins políticos, revolta, luta, anarquia, rebelião. Hoje nós trabalhamos com a cabanagem como um movimento que é reflexivo da crise do sistema colonial, e de como o sistema colonial desmontou, enfraqueceu e explorou as populações e a sociedade amazônica. Professor, a gente passaria toda a tarde aqui conversando porque o assunto é muito palpitante, tenho certeza que quem está nos acompanhando apreciou bastante. Depois, eu só queria concluir, agradecer a tua presença, concluir, dizer que as pessoas, a editora Estudos Amazônicos nos Passos de Clio, peregrinando pela Amazônia Colonial. As pessoas podem procurar e encontram esse livro que foi lançado agora na Feira do Livro. Mais uma vez, obrigado, deixo uma palavra final muito rapidinho que a gente já estourou o tempo. A palavra final é obrigado e lembrar que uma hora de um programa para mim, eu devo estar bem na foto. Realmente, muito obrigado, é uma alegria. E para você, muito obrigado pela audiência, pela preferência aqui no Diálogo Aberto e na TV Nazaré. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.